Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Mendes da LM Interiores e hoje estou aqui com a arquiteta Cecília Nogueira para conversar um pouco com a gente. Oi gente, tudo bem? Fui convidada por Lucas para vir aqui falar um pouco sobre a decoração de interiores. A grande dúvida é em que momento que eu devo contratar um profissional para acompanhar o projeto. O cliente tem dúvidas se ele deve contratar o profissional antes de iniciar a obra ou se já estiver finalizada. O ideal é que o profissional seja contratado antes de iniciar a obra, porque assim ele vai ficar ciente de todas as etapas do projeto, além de que ele vai poder orientar com mais precisão todas as necessidades do cliente. A gente até conversou sobre isso outro dia, né Cissa? A importância de ter um profissional que te acompanhe durante a obra. É importante avaliar a necessidade do cliente. Se ele quer um ambiente mais claro, mais escuro, mais arejado, por exemplo, isso tudo é fundamental. Tudo isso a gente conversa com o cliente, para saber se ele tem algum animal de estimação ou algum tipo de alergia, porque essas questões influenciam diretamente na escolha dos tecidos. Se nós queremos um ambiente mais escuro, seja para uma sala de TV, por exemplo, ou aproveitar melhor a luz do dia. É importante falar que a contratação do profissional antes do projeto garante qualidade, rapidez e que principalmente a obra fique do jeito que o cliente deseja. Tem alguma dúvida? Deixe nos comentários que nós iremos responder.